Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, vamos continuando. Resident Evil 2. E eu preciso ser honesta com vocês, mano. Eu gravei isso aqui tudinho. Tanto que eu já já mostro aqui o save pra vocês. E não tava pegando o áudio do jogo, mano. Eu gravei uma hora de jogo. Uma hora. Uma hora de jogo. E não gravou, não tava gravando o áudio do jogo, mano. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que... Eu acho que não perdeu tanta coisa assim. Porque eu fiquei muito tempo aqui nesse lugar. Mas enfim, mano. Vamos lá, vamos continuando. Vamos ver se dessa vez... Grava, pelo amor de Deus. Eu tenho que vir pra cá. Ah, mano. Sai daí, caralho. Porra, na moral. Na última vez que isso aconteceu, você não tava aqui. Você desceu aqui mesmo, ó. Eu lembro disso, eu lembro. Fudido. Aí. Tem que ir lá na sala da Stories e pegar a pistola pica que tem lá, mano. Dá pra abrir aqui. Dá pra abrir aqui. Ok, ok. Ah, dá pra abrir aqui. Aqui tem a tecla, ó. Ah, gente. Vou dar spoiler pra você mesmo. Desculpa. Vou dar spoiler. Spoiler dos itens, né? Não spoiler aqui do bagulho aqui, né? Pô. Caralho. Aí. Será que é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que eu esqueci. É... Aqui. Caralho. Não, velho. Porra, eu tô fazendo a mesma coisa, caralho. Ops. Ops. Aqui. Aqui. Ah, mano. Na moral, velho. Eu vou enxergar o cu. Ops. Não. Ah, mano. Na moral, velho. Porra. Ai, caralho. Não fez a combinação com o filho, não. Tá bom. Tem água aqui? Tem mais água aqui? Não. Pra sala da Starsh. Starsh. Aqui. Aqui. Aqui mesmo. Será que ele entra aqui, mano? Eu não sei, velho. Na última vez ele não entrou, não. Na última vez ele não entrou, não. Mas, às vezes, acontece. Aí. Brabo, brabo. Falcão relâmpado. Vou jogar isso aqui fora. Não precisa mais. Cartas. Cartas. Cartas, gente, da Starsh. Ótimos, amigão da Starsh. Como anda a vida aí na velha delegacia? Se virando com o velho Irons. Eu acabei de voltar de um encontro com uma gata. Vocês imaginam o que ela... O que a gente ficou fazendo debaixo do guarda-chuva enorme dela. A Europa é incrível. Um mês só não chega nem perto de ser o bastante pra ver tudo. Talvez eu prolongue minhas férias por mais seis meses. Barry, nem pense em vir pra cá. Não quer fazer as bonitinhas chorarem, quer? Então, deixa a gata pra mim. Jill, se a Claire tentar entrar em contato com você, pode dizer a ela que eu tô bem. Chris Redfield, 29 de agosto. Foda. Pega isso aqui de novo, que eu não sei pra que vai usar isso. Ah, e agora... Eu preciso ir lá no terceiro andar... Pegar a engrenagem. Eu preciso ir lá no terceiro andar pra pegar a engrenagem. Mas antes... Antes, eu quero pegar a pochete que falta aqui, mano. É aqui? É no primeiro andar, né? É. Será que eu já desço aqui, mano? Eu já fico aqui perto? Yes, yes. Ai! Caralho, morri não, pô! Porra, foda-se, mano. Caralho. É 203, né? É. Fala pra você, mano. Eu lembro, pô. Eu lembro. Quer dizer, eu lembro não, mas... Quer dizer, eu lembro, mas... Falando aqui que realmente aconteceu. Ela entrou aqui. Tomei tanto. Cara, eu tomei lá. Eu acho que foi ali. Ai, tem uma chave aqui também. Qual que é? É 303, será? Tem 303 aqui? Não, é 103, né? Eu acho. Pô, tô com medo de sair e tomar um mocão, mano. Ainda bem que eu não saí. Se não, ele ia me dar um mocão mesmo. Pô, Deus. Agora, eu subo pro terceiro andar, né? Um copo ali ainda. Agora eu subo pro terceiro andar. Não aqui. Aqui também não. Não aqui é só Jesus. Ok, ok. Calma aí. Deixa eu pegar aqui minhas coisas de volta. Quer dizer, minhas coisas não, né? O meu... Aqui minha munição. Nova pra cá, mano. Nova isso aqui pra cá. Apólvora. Deixa aqui mesmo, foda-se. Deixa aqui, na verdade. Deixa pra aqui. Olha só que lindo. Aqui, ó. Vou salvar aqui. Olha aqui, mano. Aqui, ó. Tudo que eu gravei hoje, né? Foda. Ai, vou... Vou salvar aqui. Vou salvar aqui, ó. Vou salvar aqui, ó. Não, vou salvar aqui, ó. Dói, viu? Dói. Dói. Enfim, dói. Mas a gente recupera. A gente recupera. E é isso que importa, mano. É... Pra cá, né? Como que eu tô de munição? Tô com... Não, tô com oito ainda. Oito no total, né? Vou ficar com essa arma aqui, foda-se. Pô, ele tá lá embaixo. Se ele estiver aqui, vai ser zoado. Ele não tá aqui, não, né? Ah, não. Ele tá ali, ó. Não tá de boa. É... Onde é? Aqui é a caixa de engrenagem. Eu tenho que ir lá do outro lado pegar a engrenagem. Beleza, beleza. Tenho uma... Sai daqui. Me deixa em paz. Agora eu entendi os passos dele, mano. Ixi, não é aqui não, mãe. Ele é aqui. Cadê? Pelo amor de Deus. Ele tá aqui no meio. Caralho, Zé Buceta, mano. Ele tá subindo. Aí, pega... Não, você vai ocupar dois espaços. Vamos pegar aqui no meio. Vamos pegar aqui a erva azul. Vou pegar aqui a erva azul. É perfeito. Tá. Será que ele já tá aqui, mano? Eu espero que não. Ele tá lá embaixo? Tá. Ah, é aqui. Tem que enfiar aqui. Aí. Show, show. Vai ser a escadola. É... O que que eu vim fazer aqui, mano? Na verdade. Vai pegar aqui o bagulhinho pequenininho. Vai pegar aqui o pequenininho. Aí. Tem alguma coisa aqui? Não. Eu enfio aqui. Beleza. Aí, eu volto aqui. Volto de volta e boto lá em cima. Perfeitamente? Perfeitamente. Aí. Fiz isso aqui. Show. Show. Deu a hora, hein? Hora de tomar no cu, mano. Que eu tô com... Minha vida tá no cuidado ali. Aegis. É. Mano, o cara tá... Preocupado com relatório, velho. Nossa. O cara preocupado com relatório. Gente, sacanagem. Ah, vou passar porra aí, mano. Pega esse componente eletrônico. Aí. Esse barulho que fez foi o bagulho se mexendo dentro. Esse fogo foi bem da hora. Aí, agora... Eu preciso... Eu preciso ir lá... Para o estacionamento. O que é isso aqui? Isso aqui é a revelação. Ah, tá. Eu preciso ir lá. Mano, ele lá embaixo ainda, mano. Sai daí, tiozinho. Na moral... Sai daí. Vem aqui. Vem pra cá. Na moral, deixa eu passar aí. Deixa a tiazinha passar aí, mano. É nós. Tamo junto. Tamo junto. Te amo. Zé Mané, Zé Mané. Tá por aqui. Foda-se, velho. Tem que ir lá pro estacionamento, mano. É. Deixou mais um aqui, né? Aqui. Aí eu chego... É? Porra, não é não. Ai, caralho. Mano, eu lembro... Ele abria ali um caminho ali, viu? Hum, dá pra abrir. Pô, Deus. Não sei onde ele tá, mano. Pô, desse espaço só onipresente, vai se fuder. Pera, ele tá lá no terceiro andar? Pera, o cara tá lá no terceiro andar, mano. Ainda. Foda, velho. Foda. Onde é que é a hack, mano? Onde é que é a hack, mano? Ah, mano, na moral, não posso deixar ele acertar, velho. Não posso deixar ele acertar. Onde é que é aquele ali? Onde é a porta? Aquela ali. Não, não quero ver muita coisa. Ah, é... Eu quero pegar... Eu quero pegar lá a erva Pô mano, na moral, esse cachorro aqui é do caralho, velho Uma erva aqui, pega, combina Onde é que é? É aqui dentro Aqui Uma Show Eu tô com cuidado ainda, quando eu estiver em perigo Eu espero que eu não morra com um hit, né? Também Quando eu estiver em perigo Perigo Daí eu tomo Daí eu tomo no cu Agora... Ah, eu tenho que conectar o componente Eita Eu tenho que conectar o componente lá no componente, painel Componal Caralho, nenhum morreu Caralho, pistão Caralho, pistão Mano, eu tô com um de munição É um aqui Aí, perfeitamente Perfeitamente Exatamente Conecta Agora eu esqueci Eu sei como é que faz isso aqui, mano Na moral É... É... Que? Eu tô com um Tá bom Olha... Olha mais um Acho que... Recado do bem A delegacia está cheia de monstros E dá pra ouvir eles daqui Só que não são os zumbis que me dão medo Codinome, Tirano Arma biológica suprema Desenvolvida em total sigilo por esses malditos E pensar que essa coisa deve estar andando por aqui Provavelmente mandaram ele eliminar as testemunhas Caralho, acho que eu vou tomar esse kit médico, viu? Acho que vou passar esse spray em mim Hã? 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 Pão, sei que... Chega, cara... Hã? Ele explicou o que está ali A carta E nem isso também É, vem então tirando aí Tirando Na moral, velho Na outra one tinha saído lindamente Disse aqui Caralho, porra Ah, mano, na Meu Deus, eu vou morrer, velho Eu morri Mano, eu morri Mano, na outra one Eu tinha saído lindamente disso, velho Eu não acredito nisso Mano, o bicho me jogou pra trás, cara Tá de sacanagem, velho Nossa, eu tô muito triste, mano Mulher das armas Mal faz cócegas No poderoso tirano Meu pau no teu ânus Nem percebi Isso não é bom Será que eu consigo sair daqui agora Até que ele me dá um dano O cara me pegou no... Com um ar, né Sei lá, velho Não, 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 não O que é isso que tá num teste... Não, tá aqui nele, aqui Ada? This is getting old Saving your ass, that's twice I didn't realize you were keeping score Look, this isn't a game You gotta kill me Ninguém morre lá embaixo. Eu acredito que você tem a cartão de chave? Sim. E esse. Eu estava esperando que você pudesse explicar o que está na parte dele. Talvez. Depois que eu ouço isso. Vamos sair daqui. Foda. Mano, eu tenho essa chave aqui? Eu consigo usar aqui? É, aqui é a SWAT. Ah, não. Poronha Matilda. Isso aqui é onde? Aqui. O que é isso? Capacidade para 24 tiros. Eles são não padrão. Tem problemas que a inviabilizam para o público geral. Porra, mas aí com o meu... Permite três disparos. Nossa, mas... Que merda. Comeu dois e o espaço é meu, velho. Ah, não preciso mais usar esse aqui. É, cadê o papão? Evita aí, joga-se fora. Olha que elegante. Ela é muito elegante, mano. Eu vou vir na fofoca. Pra ficar em... Pra ficar em alerta. Tá informada. É isso aí que você precisou? Desculpa, não. Ben não chegou. Bem, o que você está procurando? Mais informações sobre as pessoas responsáveis por essa malha. O que é você? Você tenta salvar o mundo? Eu disse a Lieutenant Brenna que eu trouxe ajuda. Boa sorte com isso. Sim. Porra, está na construção aqui, né? Foda, mano. Foda. Pô, como que eu vou conseguir usar 24 tiros nesse negócio aqui? Eu não consigo nem ficar com 10? Não consigo nem ficar com 10 munições? Imagina 24 munições, velho. O que é massa. Isso que é foda. Aí, taca aqui. Aí, mais um que vai comer dois. Ai. 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 Eu estou com essa pálvora aqui. Eu nem consigo usá-la, velho. Deixa. Triste. Olha só. Mais de 10 munição. Cartologista. Kendo, dá pra ver que você tem motivo pra não fugir. Então, confio que você vai se cuidar. Só que, se a situação piorar e o tal outro jeito não der certo, você sabe onde me achar. Eu te ajudo com o que é possível, Jill Valentine. Jill Valentine é algum personagem protagonista aqui, velho? Fiz a mesma piada de esfruta, gente. A piada de levantar o braço. Diga-me como lidar com a minha filha. Descubra-la. Não! Espera! Segura-me como lidar com a minha filha. Ok? Sssh. Esses fucking things outside. Olha o que eles fizeram para nós. Você é um policial. Você deveria saber algo. Como isso aconteceu? Ah? Ela era nossa linda linda angel. Mãe, me... Agora você dorme, mãe. Ok? E eu vou levar você para casa também. Ok? Mãe... Apenas vá. Apenas vá. Apenas vá. Apenas vá. Apenas vá. Apenas vá. Mas por que ele? Eu quero saber o que está acontecendo aqui. E stopper quem está atrás dela. Helpar pessoas como eles? É por isso que eu coloco a força. Eu não entendi. A Umbrella está fazendo isso. A Umbrella não era... A Umbrella não era... Que bem. Tanto que o Leon entra depois, né? E o Krizz... Também, né? Quer dizer... Eu pergunto depois. Uma empresa secreta que faz bioweapons. Eles têm um vírus. Isso muda pessoas em monstros indestrutíveis. Isso explica as coisas horríveis que eu vi. O Krizz ele é da Umbrella, né? Ou o Leon nunca entrou na Umbrella, eu estou louco. Talvez eu seja bem informada. E é por isso que eu estou procurando a Annette Birken. Ela é a pessoa na Umbrella responsável por se despegar o vírus. Eu vou levá-la. Tá bom. Pode o que você quiser, viu? Linda. Perfeita. Olha. Olha que lady. Lady. Não consigo imaginar um verdadeiro cientista estar aqui. Segundo a HQ, isso leva direto para a Umbrella secreta. Vamos lá. Os esmeros estão corrigidos pela cidade. Como eles poderiam ter uma cidade sem as autoridades saberem? Bem-vindo à Corporate América. A Umbrella controla a cidade de Raccoon por anos. Jesus! Que susto, caralho. Esse earthquake? Eu tenho certeza que não consigo. O que do diabo? Deus só sabe o que está aqui. Mano, os caras tentam tirar o Anossauro Rex. Salva aí. Salva aqui, mano. Não vou salvar ali no outro, não. Vai que dá merda isso aqui também. Aí vai ser triste. Vai ser triste. Porra, dá merda duas vezes e eu vou esmaiar. Ai. Ai. Ah, é a vazuta. É a vazuta. Aí. Combina. Perfeito. Perfeito. Dá com essa faca para cá, mano. Aí. Dá para aqui. Perfeito. Recupera um pouco de vida. Mano, remove toxinas do meu corpo. Até agora eu não entendi essa toxina, não. Eu já tomei toxina em algum momento? Não sei. Eu não sei. Eu não sei, caralho. Porra, o bom de ter esses 24 de munição é que eu não fico com munição guardada no meu inventário, né? É muito tarde para voltar, Ian. Não tem chance. Você está me acostumado até o final. Ih, eles vão se pegar. Uhhh. 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 Pera não, mano. Vem comigo. Ela é braba, pô. Ela é mais braba que você. Que bafo. Que bafo. Que bafo. Mano. Mano, é aquele dinossauro lá do mar. Aquele... É monossauro o nome, né? Não sei. Eu esqueci. Uhhh. Não me come. Não me come, menininho. Não. 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 Ai, meu gosto. Meu gosto é podre, velho. Eu sou um ser humano. O ser humano fede, mano. Fede. Ihhh. Toma. Nem respira. Nem respira. Não. Vai, menina. Pode descer. Pode descer aí a escada. Yes. Yes. Son of a bitch. Essa aqui ainda, por favor. Tudo que eu te peço. É. 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 se transformar reptil em mutante, em dinossauro para quem? nosso militar? alguém de outra? eles não vendem os monstros, eles vendem os vírus que eles fazem e a Annette é quem faz os vírus como escuro que aquele alígato era, a Annette é muito mais perigosa é... retirar esse vírus dessa mulher aí né mano senão não vai ser legal não tem algo aqui me salva estou falando do conteúdo, não ligue o sistema tá bom, não sou o tempo aí viu quer dizer, no meu tempo, como é que eu comprasse sim definitivamente não é o time de trabalho identificar você Annette Birkin ela é quem estamos procurando? não há muito tempo precisamos cuidar de ela nós estamos aqui para o vírus não vai acontecer que herói que herói que herói mano não vai acontecer é, é, é... tá bom e aí 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 caralho frase de efeito mano e olha essa frase de efeito velho e aí 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 a mamãe vai falar que sai não é um bagulho de Vamos ver preço, velho. Só que no Resident Evil 2. Pô, os caras só melhoraram o conteúdo, né? É, mano. Pega essa arma, menina, pelo amor de Deus. Vamos andar com a maquininha de soltar preço, velho. Vai soltar dinheiro na cabeça dos bichos, né? Acelera, porra! Acelera, vou até dar uma volta aqui. Vou decoar aqui. E aí, palma por esse menino. Palma, tem uma missão por aqui. Não tem. Expensão, sete de setembro, semana 1. Já fiz uma solicitação na semana passada, mas precisamos mesmo de uma pulseira de de nova, urgente. Ela é necessária para acessar certas áreas das instalações principais, ou seja, eu e minha equipe não estamos conseguindo chegar aos lugares onde precisamos ir para trabalhar. Então, não quero ouvir ninguém acusando a gente de fazer corpo mole. Meu Deus. Ah, não. Caralho, velho! Porra! Caralho! O que é isso? Mano, o menino saiu lá de lá. O que é isso? Que merda! Ela não tem lanterna, velho! É foda andar no escuro! Onde é que é aquilo ali? Que susto, porra! É ali? Não. Não. O que é isso? Perfeito. Não. Já vai, nem brinca, mano. Ele não tem bracinho, não tem bra... Ah, tem sim. Não tava vendo. Ali. Espero que não tenha munição. Ai, ele me tapa... Ué, mas eu usei, porra, eu usei a granada. Tá bom. Enfim, não importa. Não importa mais... Não importa mais nada nesse mundo, a não ser você. Vagabunda. Sempre foi bom em correr, né? Eu te dou conta. Persistência, não é? Persistência, né? Caralho, é aqui. Bacilo. Bacilo, eu esqueci. Vai, 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 vai. Ele tava bem no meu cangote, mano. Caralhos. Caralhos. Mister X, Mister Chicks. Nossa Senhora, velho. Fiquei nervosa. Porra. Ai. Aqui. Salva. Salva. Mano, eu terminei aqui. A partir daqui, eu não sei mais de nada. E deu uma hora de vídeo. Pra vocês verem que eu demorei muito tempo lá naquele lugar lá em cima, mano. Agora, deu 40 minutos. 44. Né? Dá pra continuar, dá pra continuar mais um pouco, mano. Mister X. Cara, eu quero tanto matar esse Mister X, mano. Dá pra matar ele aqui? Ou só na Claire? Eu não sei. Expensão. Setembro, semana 2. Com a pulseira nova que acabou de chegar, finalmente dá pra começar a análise da área da demolição. Quanto ao relatório do outro dia sobre o incinerador, não é nada sério. Provavelmente só um amontoado de lixo deixado pra trás. Vou lá pessoalmente dar uma olhada assim que terminar esse relatório. Beleza. Deixa eu dar uma averiguada aqui. Bom, pelo menos eu não gastei a granada aí, né? Menos mal. Pô, minha bunda tá dura. Gente. Mano, eu sou tão sedentária, velho. Eu tava me agachando pra guardar umas coisas numas caixas ali. Cara, minha bunda ficou dura. Dura e dói. Dói. Eu não consigo, eu não paro. Eu não consigo me agachar. Minha bunda dói, minha perna dói. Maluquice, né, gente? Gente, não sejam sedentários, por favor, viu? Não sejam sedentários, sei lá, mano. Acorda, faz um aquecimento. Cuceira de D. Cuceira sem adorno. Ah. Vagabunda. Desgraçada. O que? Meu Deus. Tem algo aqui? Fodeu. Eu tô 50 minutos no segundo? Segundos? Pra quê? Dá pra convencer se eu for alguma coisa? Ah, tá. Eu tô tentando usar esse aqui. É, então. Eu tô tentando. É aqui, né? Esse negócio aqui. Só que ele não tá deixando eu mexer. Não? É, eu vou morrer, mano. Não consigo mexer em nada. É, então. Foda, mano. Eu tô tentando, gente. Mano, não. É aquilo ali. É aquilo ali. Ou o jogo bugou. Ou eu sossega pra caralho. Não é possível. Aquele negócio tava amarelo. Era pra eu apertar ali. Ou tentar em algum ângulo. Eu sou idiota. Devo ser idiota. Não é possível. Não pode ser. Não pode. Não pode ser, mano. Eu sou cega. Ou o jogo bugou. Ou eu sou idiota. Eu tava tentando usar ali o ponto G ali. Não deixou. Mais um aqui. Será que é aqui? Será que é ali? Será que é isso aqui? Eu não vi. Ah, esse ali eu não vi mesmo. Tá bom. Posso pular? Eu não tive esperança. Ah, é aqui mesmo. Eu não vi. Nossa senhora. Eu não vi, mano. Ai, ninguém mais. Ué. Tá, onde isso é que dá? Tá, onde isso é que dá? Não brinca, né, viado? Porra. Porra, bicho. Caralho. Ah, eu tenho que enfiar a pulsa aqui, né? A pulsa. Não, eu vou até salvar, mano. Calma lá. Salva aí. Caralho, mano. Que nervoso. Que graça. Ai, meu Deus. Agora fodeu. Tá bom. Vamos lá, mano. Tem alguma coisa aqui? Vou encontrar a Nath. A Nath tá aqui no meu roteador. Ha, ha. A Nath tá aqui no meu roteador. A Nath tá aqui no meu roteador. A Nath tá aqui no meu roteador. Tá aqui no meu roteador. Ou você matou ele, para que você pudesse ter crédito para G? Interessante teoria. Você não co-operate. Eu vou pegar uma sábio da Nath. sobre o meu roteador. Oh, shit. Caralho, tira a mão. Mano, não acredito. Tem os dinossauros, velho. Meu Deus, ela desmaiou. A menina desmaiou com o dinossauro no nela, mano. Eu deixei o leão com 70 zumbi ali, né? Ada. Ada? O Mr. X tá lá também, né? É que pariu, mano. Onde você está? Invasão concluída? Eu acho que não tanto assim, não, né? Nossa, outro lugar, mano. Eu achava. Eu achava. Não tem nada. Salva aí. Percaução. Não, calma. Esse ali. Mas deve ter alguma coisa aqui. Caralho, eu não acho. Pode ter que descer aqui, né? Fudeu, né? Porque tem outro bicho ainda. Opa, tem mais. Gostoso, né, menina? Eu também adoro o cheiro de esgoto pela manhã aqui no Rio de Janeiro. Água aqui? O hidrante. O hidrante. Tá bom. Eu vou precisar voltar aqui ainda. Vou, né? Porque se está ali, é um pergunto idiota, né? Oh! Oh! Carfus de espinada. Eu adoro. Barabou, barabou. O porro de barulho é esse, mano. Mais coisa aqui? Não. Opa, menininho. Beleza? O que é isso? Fita de vídeo digital. USS. Pô, dá pra examinar aqui, né? Eu nem examino. Tá. Realmente é uma fita, tá... Tá confirmado. Foda-se. Parece o Lucas do Resident Evil 7, mano. Parece não, velho. Igualzinho. Careca. Que estranho. Esse bicho vai me seguir, né? Você quer falar algo pra mim? Ah, mas a cabeça eu dei uma revolta. Arromba. Não dá. Porra, caralho. Componente eletrônico? Por que eu precisaria disso? Morreu. Eu acho que eu não preciso usar isso aqui ainda, né? Eu preciso ir lá pro outro lado. Boa. É uma peça de xadrez essa porra? Porra, dá... Podia dar pra pegar por trás, né? Mano, o cara caiu de cu pra mim, velho. Não dá pra abrir nada, caralho. Pessoal que é complicado, velho. Missãozinha? Uma faquinha, beleza. Eu gosto. Eu dei água, mano. Eu dei água, eu dei água. Eu dei tomar banho. Eu dei água, eu dei água. Ai, meu Deus. Obrigado por mim. Que cocação. Muniçãozinha? Muniçãozinha aqui? Tem nada. Literalmente o menino Porra, mais um hidr... Hum... Eu vi. Eu vi. Ai, Leon. O que é isso? Ah, é uma pólvora. Combine com pólvora para criar cartucho de espingarda. Espingarda é legal. Vou coisar. Ai, Leon. Puta que pariu, Leon. Que merda, hein, velho. Ai! Meu Deus, mano. Meu Deus, eu morri. Que porra é essa, velho? Ai! Caralho, abri o olho do cu. Meu Deus do céu, mano. Corperei. Corperei minha faca, mano. Mano, tá de sacanagem. Eu... Mano. Minha munição. Minha munição. Como tá? Tô com 6 munição de mate de... Qual o nome tem aqui? Falcão. Falcão. 6 munição de falcão, mano. Que porra de bicho foi esse? Se eu não tivesse faca... Será que eu morri ali? Não, o jogo não faria isso comigo, né? Interessante. Bacana, ele ficou sem lanterna também. Agora que eu percebi isso, velho. Ele não tá mais usando a lanterna na minha vida. E-mail pro QG da Umbrella. Diretor Owens. Alarmes foram disparados por todo o Neste. Não sei o que tá acontecendo, mas dá pra ouvir tiroteios e não estou conseguindo falar com meu gerente. Estamos presos, por favor. Mande ajuda. A coisa tá feia. O Neste foi contaminado pelo vírus. É inacreditável. O sistema de detecção de falha de segurança nem chegou a ser ativado. Foi alguma sabotagem externa? Nem imagino quem mais poderia ser o responsável. Mas por quê? Meia e Kim morreram. Eu não paro de tossir. Por que você não me responde? Seu. Era você o tempo. Ih, quem é esse diretor Owens aí que eu vou matar ele, mano? Quem é esse arrombado? Isso. Ah, isso é um desfandado. O que é isso? Olha só. Não foi aqui que a... Ah, foi aqui. Olha o bagulho ali, ó. Aida, aida. Será que eu vou encontrar ela já? Aida? Aida. 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 Hummm. Os ratos espalharam f ... Merda? É isso? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Salva, salva aí. Gente, eu vou indo lá. Aqui tá bom. Eu espero que dessa vez, pelo amor de Deus, dessa vez que tenha gravado o áudio. Enfim, gente, muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.